Isso é uma munição também, um cartucho de munição, entendeu? Tudo isso aí, aqui ó, é pra pegar tatu, pra caçar tatu. Coloca-se na boca da toca do tatu, o tatu quando vai sair à noite, o tatu é um animal que é noturno, de dia ele fica escondidinho, e de noite ele sai pra comer, certo? Ele sai pra comer. De dia, de dia eles colocam na boca da toca do tatu, aí quando ele entra, ele fica preso aqui. E não consegue sair? E não consegue sair. Então é uma armadilha. Então você esquece do tatu? Oi? Você esquece do tatu? Ele vai morrer ali, né? Vai morrer com fome, vai morrer com sede, e vai ficar ali preso. Olha que coisa horrível. Não, essa daqui não é pressão não, é cartucho de outro. O tatu que bate lá em cima lá, minha mãe ferrou a carneira que ficou doente. Ela foi lá e começou a cavar. É? Não. Eu não sei que raça é essa, mas ela... Uai, mas é bravo. Eu tô deixando só ele, moço. Isso daqui não. Vocês têm mais alguma coisa que você quer perguntar? É, isso daqui a gente distribui para as pessoas, para que através desses números, desse numerozinho aqui, e isso, se a pessoa vê alguém maltratando um animal, ou fazendo um desmatamento, ou então uma poluição, qualquer coisa que esteja fazendo mal e esteja degradando o meio ambiente, ligue e pode denunciar. Que aí eles vão acionar a Polícia Militar Ambiental, e nós vamos lá verificar o que que tá acontecendo e fazer o que tiver que ser feito lá. Tá bom? Sabe o quê? Eu vejo muitas pessoas presas pela televisão. É verdade. Passa a ser pela televisão, né? Quando a gente faz alguma coisa errada, não tem jeito, né? Se dá mal. Se dá mal. Obrigada. Paulo, não tem nada. Obrigado. Obrigado. Quem é a Estela Nestor? É uma colega minha. Ela veio? Não. Por quê? Não, porque a Estela não veio, mas a Nestor veio. Quem é a Nestor? Ah, você? Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa parte nossa, você conhece a gente? Não? Não. Sabe o que a gente faz? Não? O que você acha que a gente faz? Pegar ladrão também. Pegar ladrão também. Você é um ladrão de... Então fala, é um ladrão de... De passarinho, isso. A gente ajuda, a gente ajuda o meio ambiente. A gente fica com essa parte. De não deixar que essas pessoas que destroem o meio ambiente, que pegam os passarinhos e os bichos, não deixar que eles continuem atuando, continuem destruindo os animais, continuem destruindo o meio ambiente. Então é aí que entra a Polícia Ambiental, a Polícia Militar Ambiental. A gente entra não deixando essas pessoas fazerem isso. Também ninguém pode passar... ...moto de trilha. Também. Não pode. Moto de trilha é só pra trilha. Com a moto pra ele, com a moto pra cidade, a moto quebrou e teve que descer a pé. É? Então, se ele não tivesse passado pra lá, não tinha acontecido isso, né? Aham. E vocês sabem o que são essas coisas aqui, ó? Aqui é a Polícia Ambiental Militar, da 3ª Unidade, aqui do Parque Estadual do Zingano, promovendo uma palestra para estudantes na 1ª Mostra Biodiversidade do Parque Estadual do Zingano, em Santa Maria Magdalena. São coisas que nós capturamos.